Agosto Lilás é o mês dedicado ao enfrentamento à violência doméstica e familiar, principalmente ligado à questão da violência contra a mulher. Por isso que hoje a gente recebe aqui algumas das responsáveis, das praticantes pela rede Catarina, que é um programa realizado por ações de proteção através de soldados, através, na verdade, da nossa polícia militar. Hoje eu tenho aqui Ellen participando do programa da Vera, Daniel participando do programa da Vera e também a soldado Arnold participando do programa da Vera. Bem-vindas. Muito obrigada. Gente, falar sobre o projeto é algo muito especial. Na verdade, é um projeto que se chama Rede Catarina, que já existe, já tem o quê? Cinco anos. Cinco anos. Isso. Quando teve o início, já teve o início todo um projeto desenvolvido pela polícia militar. Isso mesmo. E como existe a necessidade, né? Cada vez maior? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Vocês percebem isso no dia a dia. Problema recorrente. Pode dizer pra nós, Anato? É um problema recorrente aqui. Recorrente. Eu vi ontem, gente, ontem numa mesa, eu disse, nossa, engraçado. Então, lá em tal lugar, a gente vê muito bandido, isso e aquilo. Mas aqui em Santa Catarina, como é forte essa questão da violência contra a mulher. Não só em Santa Catarina, no sul do Brasil, diz que é muito forte, né? E aqui em Santa Catarina, nós atendemos, são 208 municípios que são atendidos pelo programa e no qual o policial faz, né? Quando ele recebe a medida protetiva que vem do judiciário, ele faz as visitas preventivas. Então, o policial, ele vai lá na casa dessa vítima pra fazer a fiscalização, pra ver se essa vítima precisa de algo a mais. Que, às vezes, não se sente segura em estar falando ali no boletim de ocorrência ou naquele momento que é feito flagrante. Então, o policial, ele faz essas fiscalizações e começa a ter um acompanhamento com essa vítima. Então, o programa, gente, a Rede Catarina, ele é um programa muito amplo que chega a contar com esse trabalho preventivo, realmente. Isso mesmo. Que é onde vem todo um processo tentando evitar o pior, né? Novos fatos. Realmente, a efetivação da violência. Todas vocês já tiveram uma experiência de participar? Sim, sim. É, todas? A nossa rotina é essa. Todos os dias a gente assume serviço e vai pra rua pra estar fiscalizando, fazendo contato com essas vítimas, pra saber como é que tá a situação. Nós temos, inclusive, uma outra questão aí ligada ao programa, que se chama Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, em si, é que é esse projeto relacionado à visitação. Isso, é realizado as visitas preventivas, né? Que nós falamos. E muitas vezes, quando a gente vai na casa dessa mulher realizar essa visita preventiva, o agressor, ele tá ali presente, onde tem o descumprimento da medida protetiva e a gente faz o flagrante e conduz ele pra delegacia. Porque o descumprimento de medida protetiva é flagrante. É na hora, é cadeia. Isso. É, o programa, ele dá uma maior segurança pra vítima, porque nós podemos auxiliá-la pra retirar os pertences da residência dela. Nós orientamos a vítima a baixar o aplicativo da Polícia Militar. E, com essas visitas, ela pode nos relatar se o agressor, ele tá descumprindo ou não a medida. E isso é passado pro Poder Judiciário. Gente, quando chega nesse processo, o BO já foi feito. A procura da Polícia Militar já aconteceu. As denúncias nas delegacias das mulheres também já aconteceram. Pra que aí, sim, eles possam ter, com a indicação do juiz, né, todo esse projeto realmente sendo efetivado. Então, no caso, quem passa por esse tipo de violência tem uma obrigatoriedade muito grande de se proteger e proteger os seus, os pequenos, muitas vezes as crianças, de um processo de violência, né, gente? E é importante mostrar o nosso trabalho, porque a Polícia Militar, ela tem uma estrutura, né, pra estar amparando essas mulheres. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, o Poder Judiciário, tem uma estrutura que tá sempre de portas abertas pra receber as mulheres. Então, nós temos ali o botão do pânico, que é um aplicativo da Polícia Militar, que é a vítima, né, no caso de um descumprimento, ela pode, ele acionar o botão do pânico imediatamente. O despachante que tá lá, ele vai priorizar o atendimento na casa dessa vítima, pra que a viatura chegue de forma mais rápida possível, né, pra que consiga, a polícia consiga intervir nessa situação de descumprimento de medida. Uma das formas mais difíceis da violência, mais bruta, gente, se torna em volta das emoções, dos sentimentos. Se normalmente esse agressor é o pai, ou é o esposo, ou é muitas vezes o filho, que infelizmente existe isso tudo, né. Então é muito importante, como envolve emoções e sentimentos, realmente buscar ajuda. E às vezes o que acontece, o pior que a gente vê nos noticiários por aí, ah não, vai mudar, ah não, foi só dessa vez, ah não, ele, né, eu fico com pena, ah não, ele me ama, porque existe isso, né, gente. E é muito sério, e acaba sendo recorrente, os problemas não acabam. E aí essa mulher, ela precisa saber que existe essa rede de apoio, né, que ela não está sozinha. Ela não está sozinha, e o interessante nessa questão da prevenção, é porque realmente os policiais militares, então, essa patrulha, vai até o local, sempre com a participação de um soldado mulher, e tem toda uma conversa, tem toda uma orientação, acaba que a própria pessoa que promove a violência, também acaba aprendendo bastante com vocês, né, que todo recado é dado ali, né. É, inclusive nós, quando fazemos as visitas, orientamos que a vítima faça algum acompanhamento psicológico, porque muitos municípios têm esse fornecimento desse serviço, né, Então, é interessante, assim, e com o botão também, a vítima se sente mais segura, ela pode passar essa informação para outras pessoas, para que novas vítimas façam a denúncia, né, para se prevenir essa violência. Obrigada, tá? Nós que agradecemos, né, a oportunidade de poder estar divulgando o programa. É a gosto lilás, então, lembrando que tem todo um projeto, tem a rede Catarina, em relação à polícia militar, tem a patrulha, que o objetivo, a patrulha da Maria da Penha, é a questão da prevenção, e a gente tem que se prevenir também. Até uma próxima. Obrigada. Direto ao intervalo, a gente vai e volta rapidinho. Obrigada.